Podemos fingir um instantinho que nada disso aconteceu? O amor e o orgulho confundem o coração de Fernanda. Eu te amo muito. Eu também te amo. Mariana solta todo o seu veneno. Você sabe que a casa onde você morava com o Pedro e com a sua filha queimou num incêndio, não é? Sim. O Pedro e a sua filha morreram nesse incêndio. Nesta terça, seis da tarde. Finalmente você tem o que sempre sonhou. Está livre. Um caminho para o destino.